Ora bem-vindos a mais um episódio de Assassin's Creed Mirage. Ora, o que é que a gente ia fazer? Ah, temos que ir ver. Bem feito. Oh, já fui. Olha não. Queda assim, mas não morri. Boa! Você trabalha e trabalha. E o que você conseguiu? Nada. Eu trago eles bem. Eu trago eles bem. Eu trago eles bem. Eu posso fazer isso. Não deixe-me de me atirar. Meu Deus! Meu Deus! Eu preciso de eles. Eu sou a vítima do que você está fazendo. Você está em casa. Você está em casa. Você está em casa. Eu sou a vítima do que você está fazendo. Eu, então... E eu sou a vítima do que você está fazendo. Eu vou estar fazendo. Eu estou a ver. Aquino quer que você está fazendo. Você está em casa. A Câmara. Juntou! O califa está me desigualmente e desigualmente. Eh, só que eu estou a ver em casa. Quem você está a ver em casa? Eu estou a ver. Estás a ver. O que é isso? O que é que você deveria se cair em um carro? Eu overheard você mencionar que os escravos foram mortos. O que? Quem você é? Como você tem que falar com mim? Vai embora! Talvez um token vai mudar sua mente. Como você tem que falar com você? O que você... Espera... Como você veio por um desses? Fim. Mas, faz isso rápido. Você mencionou que Zenghs'es foram mortos. Eu não entendo o que tem que fazer com você. Mas sim, um estranho. Um dos dos Rebens tem sido destruindo os escravos. Depois de conversar com eles, eles desapareceram. Não há dúvida que ele é conhecido com o problema do Alí Ibn Mohamed. Isso é tudo que eu sei. Agora, deixe-me para que alguém que matters me veja conversando com alguém como você. um dos Rebens tem visitar Zimbabandaz. Mh-hm. Para que você, tereza para saber. Olha o Yook. Eu sou um fio. Para que você tenha aprendido a delightedha. E fique para a bíblia. Para que você tenha aprendido pelo Alí Ibn Mohamed. Para que você tenha entendido. Ele pode falar, se eu posso sober ele up. Time para soberar. Enough! Eu vou melhorar! A teahouse é um lugar que é um lugar de beber. Você poderia ter sido arrestado. Eu já tive um pouco de problemas recentemente. Você disse que alguns dos seus escravos foram mortos. Hum, eu não me lembro. Não, eles foram mortos. Eles desapareceram. Eles não só desapareceram. Eles foram mortos. Na noite, dois de mim não virem de volta do campo. Ninguém viu nada. Eles simplesmente desapareceram. Poxa! Então você pensou que ia se derrubar em uma teahouse pública? Bem, sim. Oh, meu cabeça. Olha, não me disseram ninguém. Eu tenho que ir para casa e falo. Por favor. Por favor. Ei. Over here. This way. Did you want something? Not here. There are too many... ears. If you take my meaning. Ah, sim, Saidi. Our specialties are kept at the back. This way. Watch your step. Follow me. E aí? Vamos lá a seguir-te. Tudo bem, é claro. Bem, parece que estamos em si mesmos. O que você queria? Desculpe para o melodramático, mas você nunca sabe quem está assistindo. E isso, de repente, é algo mais emocionante. Eu vi o seu red-seche e ouviu você falando sobre os escravos mortos. Outro desapareceu de uma farmhouse perto de aqui. Como você sabe disso? Eu sou amado com a família. O seu pai foi um dos executados. Agora o filho está morto também. A mãe está perto de ela, com medo. Eu pensei que você poderia poder ajudar ela? Diga-me onde está essa farmhouse. Um pouco para o oeste. Os escravos não se confiam facilmente. Mas se você puder fazer algo para ela, eu considero ela um favor pessoal. Eu deveria voltar ao Ali e dizer-lhe o que eu descobri. Ali, aqui. Muito bem. Vamos lá. Ali. Ali, aqui. Ali também. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Não devemos fazer isso. Isso vai só fazer mais problemas para nós. Mais problemas do que execuções? Eles mataram nossos irmãos. Como você não entende? Ali, o que é isso? Isso não é o que nós acreditamos. Eu faço o que deve ser feito. Eu não preciso de sua aprovação. Você descobre algo? Esses escravos estão desaparecendo de todo o Jorjoraya. Uma de uma farmácia de perto. Eu vou ir lá e ver o que eu posso encontrar. Bom, nosso amigo aqui está trabalhando com seus morrinhos na árvore. Estão conversando com alguém que nós achamos que é informado para o Khalifa. Você pode encontrar esse informe e seguir ele. Veja onde isso vai. No entanto, Bessi e eu vamos... ...olosar o nosso amigo. Isso é um erro, Ali. Vamos ver. I should look for the informant and help the Widow find her missing son. I should look for the informant and help the Widow find her missing son. Vamos lá, seguir o gajo Show me a camada This could be the informant This is the harbor The informant is here somewhere Hmm, more northly I should get going It's almost time Time for what, I wonder? I should follow him But I cannot let him see me It's almost time for what I want to see me I should follow him I should follow him I should follow him I should follow him You cannot lose me that easily Thought you could lose me I should follow him I should follow him I should follow him I should follow him O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está seguindo, não deixe ele chegar a mim. O que é isso? 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 Ok, eu pelotei, não falhou, estranho mas está bem. Vamos lá então, falar com a tal viúva, olha que ela está, está ali, vamos lá. Não, meu filho é morto. Eu não posso perder ele como o meu pai. Talvez ele está em algum lugar. Ele poderia ser morto. Não, ele é morto. Eu ainda não tive a chance de ganhar flores para o meu filho, e agora meu filho é morto, também. Isso deve ser o lugar, pobre mulher. Eu vou precisar ganhar sua confiança. Não, eu não posso perder ele. A teahouse owner me disse sobre o seu problema. Talvez eu posso ajudar. Eu não sei como. Eu não conheço você. Você precisa de flores para o seu marido. Eu, também, perdia as pessoas perto de mim, mas não pudessem. Isso seria uma honra se você me deixasse fazer para você, mas eu não pudessem fazer para meus amigos. Eu vou agir essas flores. Meu marido sempre trouxe um sabor de um sabor de me. Se você me trouxe um sabor, eu vou deixar eles em sua casa, quando ele é morado, como o meu final dito. Isso será feito. As flores vão estar perto de mim. Eu devo olhar para o lado. E aí Se inscreva no canal. 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 Thank you. There might be something here that tells what happened. I could pick up her son's tracks around here. There are a lot of tracks here. The tracks lead to that small building. I need to find a way inside. The oil is low. The oil is low. A letter. He mentions a letter. He mentions a nearby farm. I should let his mother know what I have found. I'll see. I'll see. I found a letter. I found a letter from your son. Please find my son. If he lives, I will send him back to you. You have my word. Dohan's farm will be heavily guarded. I should return to Ali and discuss the next move. You return at last. What have you done? What I had to do. Is this what your freedom looks like? I do not follow your creed, nor do I answer to the hidden ones. This is the price of war. Bessie would disagree. Bessie does not lead this rebellion. He does his part and I do mine. But enough. What have you discovered? The missing slaves were taken at the order of one called Duan bin Arslan. Something big is happening soon. I do not know what. I do. This one said my men are being interrogated and are to be executed by their leader afterward at the villa. Ali, the informant mentioned Bessie by name. They are looking for him. Let them look. Go free my men. I will prepare our attack on the villa. Meet me near the farm when you are done. Go. Now. Go. Isso parece que os homens de Alias estão sendo ajudados. O que você vê? 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 O que você vê?